Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo E tão sério E selvagem 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 E deixa o sol dessa manhã tão cinza A tempestade que chega é da cor dos teus olhos Castanhos Então me abraça forte Me diz mais uma vez que já estamos Distante de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo dos furos Mas deixe as luzes acessar Mas agora O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens Eu quis dizer, você não quis escutar Agora não peça, não me faça promessas Eu não quero te ver, nem quero acreditar Que vai ser diferente, que tudo mudou Você diz não saber o que houve de errado E o meu erro foi crer, que estar ao seu lado Bastaria, ah meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia ao seu nome, não me abandone Mesmo querendo, eu não vou me enganar Eu conheço seus passos, eu vejo seus erros Não há nada de novo, ainda somos iguais Então não me chame, não olhe pra trás Você diz não saber o que houve de errado E o meu erro foi crer, que estar ao seu lado Bastaria, ah meu Deus, era tudo o que eu queria Eu disse ao seu nome, não me abandone jamais Eu disse não saber o que houve de errado Mesmo querendo, eu não vou me enganar Eu conheço seus passos, eu vejo seus erros Não há nada de novo, ainda somos iguais Então não me chame, não olhe pra trás Então não me chame, não olhe pra trás Você diz não saber o que houve de errado E o meu erro foi crer, que estar ao seu lado Bastaria, ah meu Deus, era tudo o que eu queria Eu disse ao seu nome, não me abandone jamais Então não me chame, ah meu Deus, era tudo o que eu queria Eu disse não me chame, ah meu Deus, era tudo o que eu queria Eu disse não me chame, ah meu Deus, era tudo o que eu queria Eu disse não me chame, ah meu Deus, era tudo o que eu queria Eu disse não me chame, ah meu Deus, era tudo o que eu queria Eu disse não me chame, ah meu Deus, era tudo o que eu queria Eu disse não me chame, ah meu Deus, era tudo o que eu queria Eu disse não me chame, ah meu Deus, era tudo o que eu queria Mais um ano que se passa Mais um ano sem você Já não tenho a mesma idade Envelheço na cidade Essa vida é jogo rápido Para mim ou pra você Mais um ano que se passa Eu não sei o que fazer Jovem filhos se abraçam Se une pra esquecer E feliz aniversário Para mim ou pra você Feliz aniversário Envelheço na cidade Feliz aniversário Envelheço na cidade Feliz aniversário Envelheço na cidade Feliz aniversário Meus amigos, minha rua As garotas da minha rua Não sinto, não os tenho Mais um ano sem você As garotas desfilando Os rapazes a beber Já não tenho a mesma idade Não pertenço a ninguém Jovem filhos se abraçam Se une pra esquecer E feliz aniversário Para mim ou pra você Feliz aniversário Envelheço na cidade Feliz aniversário Feliz aniversário Envelheço na cidade Feliz aniversário Envelheço na cidade Feliz aniversário Feliz aniversário Envelheço na cidade Feliz aniversário Envelheço na cidade Feliz aniversário Envelheço na cidade Feliz aniversário Sabemos nem escovar o dente Sem gringo pensando que nós é inteligente Inútil, a gente somos inútil 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 A gente faz carro e não sabe guiar A gente faz trilho e não tem trem pra botar A gente faz trilho e não consegue guiar A gente pede grana e não consegue pagar Inútil, a gente somos inútil 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 Música Inútil, a gente somos inútil Inútil, a gente somos inútil A gente faz música e não consegue gravar A gente escreve livre e não consegue publicar A gente escreve peste e não consegue cenar A gente joga bola e não consegue ganhar Inútil, a gente somos inútil 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 Pode seguir a tua estrela, o teu brinquedo de estar Fantasiando o segredo, o ponto aonde quer chegar O teu futuro é duvidoso, eu vejo grana, eu vejo dor No paraíso perigoso, o que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não cansa, bate e balança, meu amor Me avive quando for a hora Não ligue pra essas caras tristes, fingindo que a gente não existe Sentadas são tão engraçadas, donas das suas salas Hoje segui a tua estrela, o teu brinquedo de estar Fantasiando o segredo, o ponto aonde quer chegar O teu futuro é duvidoso, eu vejo grana, eu vejo dor No paraíso perigoso, que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não cansa, bate e balança, meu amor Me avise quando for a hora Quem tem um sonho não cansa, bate e balança, por favor Me avise quando for embora Quem tem um sonho não cansa, bate e balança, meu amor Quem tem um sonho não cansa, bate e balança, meu amor Quem tem um sonho não cansa, bate e balança, meu amor A gente não quer só comida A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer A gente não quer só comida, a gente quer prazer para aliviar a dor A gente não quer só comida, a gente quer dinheiro e felicidade A gente não quer só comida, a gente quer inteiro e não pela metade A gente não quer só comida, a gente quer que saída para qualquer parte Bebida é água, comida é pasto Você tem sede de quê? Você tem foco de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer A gente não quer só comida, a gente quer comer, quer fazer amor A gente não quer só comida, a gente quer prazer para aliviar a dor A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro pela metade Diversão e arte, para qualquer parte Diversão, balé, como a vida quer Desejo, necessidade, vontade Necessidade, desejo Necessidade, vontade Diversão, balé, como a vida quer Diversão, balé, como a vida quer Diversão, balé, como a vida quer Tem pedra nos sapagos, onde os carros estão estacionados Andando por ruas, passos escuros, carros passam A luz tem cheiro de gasolina e óleo diesel Por toda plataforma, por toda plataforma, por toda plataforma Você não vem agorrer Tudo errado, mas tudo bem Tudo parece sempre como eu sempre quis Sai da minha frente que agora eu quero ver Não importa o seu doçado Se eu não sou mais um desesperado Se eu ando com duas passas escuras Suas passam Tudo, rapaz, tudo bem Tudo parece sempre como eu sempre quis Sai da minha frente que agora eu quero ver Não importa o seu doçado Se eu não sou mais um desesperado Se eu ando com duas passas escuras Sua situação Sua tem cheiro de gasolina e óleo diesel Por toda a plataforma Toda a plataforma Toda a plataforma Você não tem a torre Se eu não três Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Lágrimas de chuva molha o vidro da janela, mas ninguém me vê O mundo é muito injusto, eu tô plantando os meus problemas que eu quero esquecer Será que existe alguém ou algum motivo importante que justifique a vida ou pelo menos esse instante Eu vou contando as horas e fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história Mil e uma noites de suspense no meu quarto Eu vou contando as horas e fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história Mil e uma noites de suspense no meu quarto Mil e uma noites de suspense no meu quarto Eu vou contando as horas e fico ouvindo passos Eu vou botar as horas e fico ouvindo passos O meu quarto African é fico ouvindo passos Eu vou botar as horas e fico ouvindo passos Eu vou botar as horas e fico ouvindo passos Lágrimas de chuva molham o vidro da janela Mas ninguém me vê O mundo é muito injusto Eu tô plantando os meus problemas Que eu quero esquecer Será que existe alguém Ou algum motivo importante Que justifique a vida Ou pelo menos esse instante Eu vou contando as horas E fico ouvido, faço luz Quem sabe o fim da história De mil e uma noites Isso pente no meu quarto Eu vou contando as horas E fico ouvindo, faço luz Quem sabe o fim da história De mil e uma noites Isso pente no meu quarto Eu vou contando as horas E fico ouvindo, faço luz Quem sabe o fim da história De mil e uma noites Isso pente no meu quarto Eu vou contando as horas E fico ouvindo, faço luz E fico ouvindo, faço luz Missionários do mundo pagão Proliferando o ano e destruição Todos os quatro cantos da terra A morte, a discórdia, a ganância e a guerra E a guerra Missionários e missões e filhas Crianças matando, crianças inimigas Celeradas de todas as nações Pataculitais, condecorações Documentam na nossa história O seu rastro sujo de sangue e glória Missionários do mundo pagão Proliferando o ano e destruição Todos os quatro cantos da terra A morte, a discórdia, a ganância e a guerra E a guerra Missionários e missões e filhas Crianças matando, crianças inimigas Celeradas de todas as nações Pataculitais, condecorações Documentam na nossa história O seu rastro sujo de sangue e glória Crianças matando, chique Ele não me respondeu Então fechei os olhos Oh pai, atrei me bater 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 Oh pai, empapa Se tu pede se cara Vim a Nova York E ter nada E meu amor Não, não deu em nada Nem sobrancelhas alizadas E a essa altura, por fato Nem fumaça tem grande descarga Mãe Virada do céu Alvorada foraz Nunca guardam exércitos Que nos guardam da paz Que paz A base do mal Um grito de horror Um fato normal Um êxtase de dor Medo de tudo Medo do nada Medo da vida Assim encartilhada Fartas e força Forçam As armações Forças de jogos Armas de fogo Um corte exposto Em seu rosto amor E eu E eu Nesse mundo assim Vendo esse filme passar Assistindo ao fim Vendo o meu tempo passar E aí Paralíticamente Como num clipe de ação Clique seco ou revólver Aponta em meu coração O caso maral O crime da mala Corou o brastel O escândalo das joias E o contravão E um bando de gente Importante Juro que não Torturam em quem Achem pra ser Pro seu próprio bem Os não são legais Foras da lei Sabem de tudo O que eu não sei Não Desse muro assim Vendo esse fim Passar Assistindo ao fim Vendo meu tempo passar E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A quem tiver a chance de te possuir De te possuir Não sabe ele como é triste ter O amor demais sem nada perceber Que possa compensar o que se traz de dor Quem vê seu rosto só pensar no bem O que você pode fazer a quem tiver a chance De te possuir De te possuir Não sabe ele como é triste ter O amor demais sem nada perceber Quem possa compensar o que se traz de dor 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 Se o chão abriu sobre os seus pés E a segurança sumiu da faixa Se as peças estão todas soltas E nada mais encaixa Oh, crianças Isso é só o fim Isso é só o fim Oh, crianças Isso é só o fim Isso é só o fim Algo que você não identifica Insiste em atormentar Você implora por proteção Não sabe como vai acabar Oh, crianças Isso é só o fim Isso é só o fim Oh, crianças Isso é só o fim 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 Oh, crianças Isso é só o fim Isso é só o fim Oh, crianças Isso é só o fim Isso é só o fim E esse calor insuportável Não abranda o frio da alma A vida já não é tão segura E nada mais lhe acalma E nada mais lhe acalma Oh, crianças Isso é só o fim Isso é só o fim Isso é só o fim Oh, crianças Isso é só o fim Isso é só o fim Sempre acorda Engustiado e apressado Vai à rua Mas mesmo assim Acordado o pesadelo Continua Oh, crianças Isso é só o fim Isso é só o fim Oh, crianças Isso é só o fim Isso é só o fim Oh, senhoras Mas isso é só o fim Mas isso é só o fim Mas isso é só o fim Só o fim É só o fim É só É só É só É só É só o fim É só o fim Só o fim Só o fim Só o fim Isso é Isso é É só o fim